Por uma razão simples, porque nós vamos tratar agora de uma reunião do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, que estará aqui no Brasil, muito em breve, para tratar dos temas que dizem respeito, eu diria que a articulação, ou a reunião, ou um projeto coletivo da esquerda latino-americana, e mais especificamente um projeto, alguns dizem que é um projeto de poder, eu preferia dizer que é um projeto de manutenção do status, dos grupos, daqueles grupos que desejam ascender ao poder, ou a permanecer no espaço que ocuparam. E ali houve uma declaração muito curiosa, uma declaração que trata especificamente em dizer o seguinte, atacar os Estados Unidos e a elogiar a China, e ainda mais, a tratar de alguma coisa que tem incomodado muito aos cidadãos brasileiros, um certo grupo de intelectuais, que é o elogio a determinados países, mais especificamente aos seus governos, que corporificam regimes autoritários, mais especificamente Venezuela, Nicarágua e Cuba. Eu passo já a palavra à professora Daniela, como é que a senhora avalia, primeiro, essa elogio a China, segundo, o ataque aos Estados Unidos, e terceiro, essa tendência em diminuir as avaliações ou críticas em relação a tudo aquilo que tem sido feito nesses países que configuraram modelos extremamente autoritários, com desrespeito aos direitos humanos, muito flagrantes, com muitos relatórios, eu vi que a senhora muito recentemente apresentou os relatórios da ONU sobre as agressões aos direitos humanos ocorridos na Venezuela. Como é que a senhora avalia as declarações do Foro de São Paulo, o que isso pode significar e o que isso representa para nós brasileiros e, mais especificamente, para o governo atual? Olha, Suano, eu vou começar pelo ataque aos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo publicou um documento e, neste documento, eles colocam algumas linhas estratégicas do pensamento, o que este foro pensa sobre as relações internacionais, sobre a América Latina, sobre integração e, ao meu ver, é um documento muito preocupante. Porque, quando a gente para para analisar, parece até que nós voltamos, pegamos uma máquina no tempo, voltamos no tempo, porque são questões que me pareciam, aliás, pareciam para a população como um todo, pelo menos para aqueles que acompanham política externa, política internacional, que eram questões já superadas. Mas, pelo visto, não, não são questões superadas. Quando nós temos, por exemplo, o ataque aos Estados Unidos, ele vem com todos aqueles jargões falando sobre o imperialismo americano na América Latina, enfim, são todas aquelas justificativas para tentar colocar o porquê a América Latina e os seus governos fracassaram em termos de desenvolvimento, ou seja, colocam a culpa em um agente externo, ao invés de fazer uma avaliação sobre o que está acontecendo estruturalmente na América Latina. E, aliás, avaliações não faltam. O próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento tem fatas análises sobre a América Latina. Outros órgãos internacionais também elaboram vários relatórios sobre problemas estruturais em todo o continente, na América Latina especialmente. Então, não faltam dados, não faltam documentos para que nós possamos fazer uma avaliação séria e adequada sobre o que acontece nessa região. No entanto, o que este grupo faz é tentar colocar em um outro país a culpa sobre o fracasso, o fracasso na América Latina. E eu, até de uma forma, um certo transtorno, vou até ler um trecho aqui do documento para vocês, para não acharem que é uma questão ideológica, não é. Isso da minha parte que eu estou falando. Eles colocam o seguinte, os retrocessos parciais que haviam conseguido temporariamente transformaram-se agora em vitórias, que isso eles estão falando do retorno dos governos de esquerda na América Latina. Ou numa disputa aberta entre ultradireita neofascista e as amplas frentes democráticas, progressistas e populares que avançam na construção e fortalecimento de coalições unitárias que foram triunfantes, não é, novamente o retorno da esquerda na América Latina. Agora, um dos pontos que mais me preocupam, a firmeza e avanços de Cuba, Venezuela e Nicarágua somam-se às vitórias eleitorais que, tendo como premissa a unidade programática, frearam o desenvolvimento do neofascismo na região. As vitórias presidenciais no México, Santa Lúcia, Bolívia, Brasil, Colômbia, Honduras, Peru e Chile são exemplos eloquentes, ou seja, estão equiparando Brasil, Colômbia, México, Chile a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Aliás, porque são equivalentes mesmo, não faz sentido algum você fazer esse tipo de equivalência. Mas, no entanto, é essa equivalência que o grupo coloca, ou seja, eles estão colocando os valores e a estrutura de funcionamento de um Brasil, de um México é exatamente como se funcionasse na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, ou seja, não há qualquer tipo de análise aprofundada das diferenças estruturais. Posso fazer uma consideração? Porque da perspectiva marxista, não é importante levar em consideração os aspectos históricos e culturais. Isso só é levado em consideração para você entender as estratégias de produção da Revolução. Por qual razão? Porque a lógica se expressa única e exclusivamente na existência de uma liderança política, um grupo político organizado que possa extinguir as relações de classe. Simples. Ou seja, ele coloca, por exemplo, Santa Lúcia vai conseguir colocar uma estrutura igual ao do Brasil, a dimensão, claro, porque o que interessa é apenas uma coisa, a lógica da divisão entre proprietários de meios de produção e não proprietários de meios de produção. Uma relação de classes sociais que deve ser extirpada, extinta, ponto final. É o que é a lógica da Revolução. Não, claro, e se colocam aqui que essas eleições, tudo o que aconteceu nesses últimos países, que eles colocaram México, Honduras, Cuba, Colômbia, Brasil, Venezuela, foram decisivas para impedir as tentativas imperialistas de dividir e fragmentar a região. Portanto, é extremamente preocupante que o nosso país, o Brasil, o governo brasileiro, assine esse tipo de documento, porque estão equiparando o governo brasileiro com o governo ditatorial, autoritário na Venezuela, do que acontece na Nicarágua. A situação da Nicarágua também é extremamente preocupante. Nenhum cidadão pode ou tenha a possibilidade de realizar qualquer tipo de crítica. A imprensa livre já não existe mais. E os cidadãos, eles são acompanhados por polícias, por agentes pagos, no meio da rua. Então, não existe mais liberdade naquele país. Aliás, saquearam o país por benefícios próprios. A mesma coisa que aconteceu na Venezuela, a mesma coisa que aconteceu em Cuba. Então, Suano, eu vejo como extremamente preocupante. Aliás, semana que vem, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados vai receber o ministro das Relações Exteriores para que ele explique a vinda do presidente Nicolás Maduro ao Brasil. Mas eu acredito que essa Comissão de Relações Exteriores, ela deveria abordar a política externa de uma forma mais ampla e fazer com que o governo brasileiro apresente um plano de relações exteriores, um plano de política externa, porque não existe isso. E a partir desse plano, o que o Congresso possa efetivamente começar a fiscalizar a existência ou a implementação desses planos. porque se nós não tivermos algo factível, algo palpável, nós teremos uma surpresa atrás da outra, não é?